Vamos lá, tem mais uma missão para nós aqui Então vambora Beleza, eu vou com os que podem Sangue por Afrodite A mulher está indo para lá, é só eu seguir ela Ajuda a proteger o vilarejo contra os saqueadores Os caras estão saqueando o vilarejo, que sacanagem Vamos lá, é bom que eu já pego o atalho aqui Já chego antes Cadê? São aqueles caras ali? Toma O cara é forte, não é fraco não Vai velho, é franca Eu tenho que usar o poder máximo aqui nos caras, os caras pegando fogo E ainda estão tranquilos Vamos lá Cadê? Aqui ó Ainda bem que as mulheres estão atacando as flechas de fogo nos caras Morreu mais um Cadê? Mais um aqui Opa Ah não, tem só o que falar com ela Achei que ela era inimigo também Morreu muita gente, é? É isso, persistência Com persistência você vai onde você quiser Poderia ter morrido pensando neles Que bom que acabou Posso não ser uma campeã dos deuses Mas será necessário mais do que umas feridinhas para me derrubar Vamos voltar para a Lalaia Ainda tem que pegar esses caras onde eles estão Siga-te até o vilarejo Vai Vai O cara mole rapaz A mulher corre mais do que você E ela Olha que ela é despreparada hein Você é o campeão dos deuses Ahá Peguei um atalho E mesmo assim Ela ainda está na frente E olha aqueles bichinhos como é que chama? Esqueci, deu branco agora Esqueci, deu branco agora Bichinho luminoso Vagalume Lembrei Peri 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 Tia Estou aqui Tá tudo bem Acabou Vencemos É vencer uma batalha Você protegeu minha irmã e meu vilarejo E por isso serei eternamente grata Tranquilo É o meu trabalho Tranquilo 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 Agora eu tenho que falar com a tia Para fechar a missão Não, a recompensa ele já pegou Depois eu vejo Normalmente não faz muita diferença as drachmas agora para mim Fico feliz de ver Toda essa beleza em paz novamente Oh Don't worry Muitos anos graças a você Eu não posso prometer a paz Mas você nos deu as ferramentas para mantê-la Foi bom conhecer você Fico feliz dos deuses terem nos agraciado com sua vinda para cá O que vai fazer agora? Alguém precisa ficar para manter Lalaia segura Vou começar a treinar as crianças no combate É isso aí Não imagino uma general melhor E vocês também Filho de Lalaia Sangue de Afrodite Missão concluída Nível 58 Mas ainda vai demorar para chegar no 59 Bom galera No próximo vídeo a gente volta com mais Até lá Valeu Tchau 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 Tchau